Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui neste meio de semana, quarta-feira, 23 de junho de 2021. Os primeiros raios de sol começam a aparecer aqui, mas o frio continua, né? 17 graus neste momento aqui marcam os termômetros do ABC, interagindo com você que nos acompanha em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, aqui na página do Facebook, no canal do YouTube, também no dia a dia do repórterdiario.com.br, acompanhando os principais destaques aqui da região, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Prestando serviços nesta manhã, falando sobre saúde bucal, mais exatamente sobre um alerta em relação ao câncer bucal. E para falar mais sobre esse assunto, temos aqui o contato com o Caetano Batista Neto, ele que é cirurgião dentista da Prefeitura de Diadema. Caetano, isso, bem-vindo aqui ao cenário virtual do Repórter Diário, bom dia. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de participar do Repórter Diário, bom dia aí quem está nos ouvindo, nos assistindo pela internet. Estou aqui para ajudar a esclarecer algumas dúvidas aí sobre o câncer bucal. Pois é, Caetano, e quero aqui também agradecer ao Fernando Cerverina, está na produção, vai nos auxiliar com toda a parte ilustrativa, para ser bem didático com você que nos acompanha, mas de imediato, Caetano, aumentou o número de casos de câncer bucal? Olha, sempre aumenta, Leandro. Todos os anos, quando se faz aí uma pesquisa, o câncer bucal é uma das doenças que também sempre avança. E aí fica aquela dúvida, aumenta o número de casos porque aumenta o número de população, de pessoas, ou realmente está aumentando o número de casos? E aí vem a notícia que as duas ocorrem simultaneamente. Realmente aumenta o número de pessoas, mas existe também uma exposição das pessoas a alguns carcinogênicos, né? O que que são carcinogênicos? Substâncias que podem levar ao câncer, pode promover o câncer, né? Então as duas estão corretas, então realmente está aumentando o número de casos. Perfeito. E como detectar? Tem sintomas, Caetano? E enquanto isso, eu pedi para o Fernando já colocar algumas imagens aí na tela, por favor, Caetano. É esse que é o problema. O câncer bucal, ele não dá sintoma no seu começo e nem sinal. Sinal é muito difícil detectar, né? Quando as células do organismo começam a se modificar, se tornarem malignas, né? Não gera esse sinal e sintoma. Então o câncer é uma doença que a gente fala que é silenciosa. Ela vai aparecendo, o indivíduo não percebe, vai aumentando, não se percebe nada. E aí quando a gente, o paciente chega para nós, né? No centro de especialidade odontológica, no CEL, a lesão muitas vezes está grande. E aí o recurso terapêutico, né? Diminui, o prognóstico de solução do problema diminui. Então o nosso grande desafio é fazer essas campanhas, né? Aproveitar as campanhas contra o combate ao câncer, né? Pra gente poder detectar precocemente a lesão do câncer bucal. E como é que faz isso? Como é que faz essa identificação precoce, Caetano? É, a gente aproveita as campanhas de vacinação, como está sendo realizada, né? Como foi feito aí em Diadema. E junto a gente faz uma avaliação bucal, né? Por cirurgiões dentistas da rede. E a gente acaba fazendo uma, como se fosse uma triagem, um exame rápido, né? Da boca. E com, a gente faz uma calibração, né? Eu mesmo acabei promovendo uma calibração entre os profissionais, pra saber exatamente o que procurar. Qualquer sinal que apareça na boca, qualquer tipo de alteração de cor. Muitas vezes uma ferida, né? Que a gente chama de úlcera na boca, quando ela está começando, ela pode parecer uma afta. Que o pessoal acha que afta é uma doença comum e vulgar, né? E realmente é. Mas, no começo do câncer, ele pode até parecer uma afta. Por isso que a gente sempre alerta uma ferida que aparece na boca, que não cicatriza em até duas semanas, até uns 14, 15 dias, procure um profissional dentista, pra ele poder fazer o correto diagnóstico e detectar se aquela lesão tem característica maligna ou não, né? Agora, é claro que as pessoas podem também, assim como existe o autoexame de mama, a gente também preconiza fazer o autoexame da boca, né? Então, a pessoa vai de frente pro espelho, afasta as mucosas, o lábio, né? Desse jeito. A gente quer ver o lábio inferior na frente do espelho, o lábio superior, a bochecha, que é a mucosa jugal, de um lado ou do outro. Colocar a língua pra fora, pra ver se observa qualquer alteração de cor, se tem alguma ferida, se tem algum aumento de volume, né? E, às vezes, dependendo do caso, pode ter sintoma. A pessoa pode sentir uma dor, uma queimação, uma ardência, só que isso não no começo, né? Já começa a ter uma manifestação. Quando fala, Caetano, em alteração de cor, qual é a cor que é o correto estar? Ó, normalmente, as mucosas, elas são um róseo levemente avermelhado, né? Se você pegar, por exemplo, a língua, ela tem lá uma cor rosa, levemente avermelhado. Agora, quando tiver uma alteração de cor mais intensa, puxando pro vermelho, puxando por, de repente, uma mancha escura, ou até mesmo uma alteração de cor esbranquiçada, parecendo uma nata de leite, uma placa branca, que a gente, o paciente vai colocar o dedo, não sai, né? Aí, são alterações de cor que são importantes de serem diagnosticadas. Eu não tô dizendo aqui que toda alteração de cor é um câncer, claro que não. Mas, já o câncer... É um alerta, né? É um alerta, pra gente saber. Alguma doença tá tendo. Pode ser apenas local, ou pode ser doenças até malignas, como o caso do câncer, né? Agora, tem muitas doenças... Isso também influencia, Caixão? Gengiva, também. O câncer, ele pode ocorrer em qualquer região da mucosa bucal, né? Ele só não ocorre no dente em si, mas ele pode ocorrer em gengiva, dentro do osso, né? E qualquer tecido mole, qualquer mucosa que a gente tem na boca, pode ocorrer ali. Por isso que é importante fazer o autoexame da boca, né? Tá. Além do autoexame, tem como evitar, por exemplo, modificar algum hábito alimentar? É hereditário? Então, aí nós temos um grande problema. Qual é a etiologia do câncer, né? O que causa o câncer? A princípio, eu vou dizer, é multifatorial. Ou seja, não é uma coisa única que vai causar o câncer. No mínimo, precisa ter uma predisposição genética. Eu costumo dizer nas aulas que o câncer não é pra quem quer ter, é pra quem pode ter. Então, não adianta o indivíduo, por exemplo, se ele falar assim, eu quero ter câncer em pulmão e fumar, fumar a vida toda. Pode ser que esse indivíduo não apresente câncer em pulmão. Então, não adianta só querer. A pessoa tem que ter uma predisposição genética com um fator hereditário, como você bem lembrou. Então, tem algumas situações em que realmente o fator ambiental pesa muito. Por exemplo, a pessoa toma muito sol e não se protege, pode ter câncer de pele. No lábio, o lábio inferior é uma região muito exposta ao sol. Então, existe o câncer de lábio inferior ocasionado pelo sol? Sim, existe. Então, precisa o que fazer nesse caso? Evitar o período em que tem maior incidência de raios UVA, UVB, maior incidência do sol. E proteger o lábio, procurar usar um chapéu de aba larga pra fazer sombra no lábio inferior. Utilizar produtos de proteção labial, como batom. Existe um batom, várias marcas de batom transparente, que a gente chama de protetor labial, com aquele fator 15, 20, 30. Tem que ter esse fator. Se você colocar manteiga de cacau no lábio, não vai proteger. É só deixar o lábio oleoso. Tem que usar esse batom de proteção solar com FPS, que é o fator de proteção solar. Isso você encontra em qualquer farmácia e não custa caro. Então, quem fica muito exposto ao sol, principalmente pessoas de pele clara, tem que se proteger com esse filtro solar labial. O câncer em si, de boca, né? O câncer, ele tem tratamento, né? Desde que se pegue no começo. Então, é uma situação muito complicada, porque os casos que vêm pra gente, eles já vêm muito avançado, né? Então, assim, tem tratamento? Tem, principalmente no início. E dependendo, esse caso que vocês estão vendo agora, é uma paciente que teve um câncer no soalho de boca, né? Dentro da boca, no chão da boca, ali embaixo da língua, ela desenvolveu um câncer ali. E o que que aconteceu? Olha como inchou o pescoço dela, né? O que que é isso? É um linfonodo tumoral. Quer dizer, o câncer já saiu do soalho de boca, já tá migrando pros linfonodos da paciente. Então, já é um estágio tardio do câncer. Então, qual é o prognóstico aí? É duvidoso, é complicado. Por quê? Porque além de tentar fazer a cirurgia no câncer da boca, vai ter que fazer uma radioterapia e vai ter que fazer, remover o linfonodo também, que está aí acometido pelo câncer, né? Então, esse é um caso, ó, esses são casos que estão avançados, né? Você vê essa lesão que tá no soalho de boca, né? É um paciente fumante e etilista, ou seja, ele bebe e fuma de forma crônica. E a gente sabe que outro fator ambiental que influencia bastante no câncer é o cigarro e a bebida, né? Principalmente bebidas destiladas, né? Que tem um potencial alcoólico maior. E a pessoa que faz uso crônico disso, o paciente que fuma e bebe, olha só, formou uma ferida, que a gente chama de úlcera, já com característica maligna. É uma úlcera com as bordas elevadas, indolor, por mais que esteja desse tamanho, o paciente ainda não sente dor. Ele só começa a sentir dor quando a lesão começa a pressionar os nervos ou invadir nervos. Aí vem a dor, mas até aí já ficou grande, né? Então nesse caso aí, é um caso de um tipo mais comum de câncer de boca, 95% dos casos é o carcinoma espinocelular, né? É o câncer mais comum de boca. 95% dos casos é esse tipo de câncer. Mas a gente pode ter outros tipos de câncer dentro da boca, tá? Como os melanomas, sarcomas e assim vai, né? Eu perdi seu áudio. Não, eu não estou. Enquanto isso, eu vou me esquentar com um cafezinho, esse frio de estar. E outros fatores também. Nós temos vários fatores que podem... Melhorou, Caetano? Melhorou, agora te ouvi. Ah, então perfeito. E esse aí pode seguir a explicação, por favor, Caetano. Tá. Aqui é uma outra lesão, por isso que é importante a gente ficar na frente do espelho e olhar a nossa língua. E onde é que o câncer costuma acontecer dentro da boca? Em língua, soalho de boca. É claro que ele pode ocorrer em qualquer lugar, mas em língua e soalho de boca são os locais onde às vezes a pessoa come bola porque ela não enxerga, ela não vê. Ninguém fica na frente do espelho vendo a língua. Então o ideal é que você pegue uma gase, prenda a língua e puxa bem pra fora e pra lateral pra gente enxergar bem aí onde é que está a lesão. Olha só, é uma outra ferida com bordas elevadas e ela está aí há meses. Ela não fica aí de uma semana pra outra e desaparece. O câncer, ele não vai e volta, ele só cresce, tá? Entendi. Então se você tiver uma ferida que está cicatrizando e sumiu, não era câncer. Já é uma coisa bem liga. Perfeito. E por isso, né, Caetano, aquela importância, além do autoexame, de passar regularmente pelo dentista, né? Sim. Existe... O dentista hoje, ele não olha só mais dente. Ele olha gengiva, ele olha mucosas bucais, ele vai palpar a região interna da sua boca pra perceber se tem abaulamento no osso, porque o câncer pode acontecer dentro do osso, né? Então o dentista hoje, ele está preparado pra avaliar esses tipos de alterações. E caso não seja a especialidade dele, né, ele encaminha pra especialidade. Aí no caso, você está vendo uma imagem de uma gengiva, né, na região de maxila, olha a extensão dessa ferida que já tem essas partes brancas. Lembrando que são partes necróticas já, já tem tecido morto aí e é muito fétida, porque o câncer, ele vai apodrecendo os tecidos, então vai necrosando, vai dando uma colonização de bactérias, fungos também, então deixa um cheiro muito mal, né? Então é outra dica que a gente fala, se a pessoa começar a ficar com um hálito muito ruim, né, de um tempo pra cá, e não tem a ver com sujeira, se a pessoa higieniza direitinho, mais afidental e ainda assim tem um bastante, um hálito proeminente, procure o seu profissional pra verificar, tá? O correto é passar quantas vezes? É a cada seis meses? Como é que é, Caetano? Vai depender do tipo de doença que a pessoa pode apresentar. A gente está falando de câncer, né? Então vamos supor que uma pessoa já teve câncer na boca e está fazendo controle, no mínimo, uma vez por mês. Agora, a pessoa que nunca teve nada de câncer na boca, seria interessante fazer de três meses, mais ou menos, porque em três meses o câncer pode surgir e começar a evoluir. Agora, se deixar pra fazer, como diziam antes, a cada seis meses, se o câncer começar no primeiro mês e levar seis meses, ele pode evoluir, infiltrar e ficar com maiores dimensões, comprometendo o tratamento. Então essa história de cada seis meses é muito relativo, depende pra cada caso, né? Eu sugiro, no mínimo, a cada três meses fazer uma avaliação com o seu dentista. Perfeito. Caetano, e pra quem está nos acompanhando, especial em morador, moradora de diadema, você é cirurgião dentista da prefeitura. Qualquer morador de diadema tem acesso a esse atendimento? Como é que busca? Como é que marca? Como é que faz pra ter acesso a esse serviço, Caetano? Maravilha. Esse, só complementando, esse slide aí, que tá mostrando uma afta, essa afta aí, é uma afta comum, benigna, né? É uma afta que aparece e no máximo duas semanas ela desaparece. É só pra mostrar bem a diferença de uma úlcera benigna e das úlceras que a gente mostrou antes que são malignas, que é o câncer. Perfeito. Agora, como é que faz pra pessoa passar com a gente, né? Eu sou especialista em estomatologia. Estomatologia é uma área da odontologia que estuda doenças da boca e trata. Então, a pessoa vai no seu posto de saúde, na sua UBS, né? Passa com a avaliação com o cirurgião dentista que está lá e se ele achar alguma lesão, seja ela benigna ou maligna, ele vai encaminhar pra gente no CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica. Então, não adianta chegar direto no CEL, tem que passar pela UBS e lá, havendo a necessidade, eles encaminham pra gente pra fazer o diagnóstico e tratamento das doenças aí que for necessário. Só pra vocês terem uma... Desculpe, só pra vocês terem uma ideia, a gente atendeu até agora com a campanha de vacinação, né? Nós fizemos a avaliação bucal, atendemos 11.415 casos de avaliações gerais, né? Dessas 11.415, foram encaminhadas para o CEL com algum tipo de lesão 75 casos. Desses 75, nós conseguimos atender, por enquanto, 58 e nesse 58, nós já detectamos dois casos de câncer bucal. Então, a pessoa que foi tomar sua vacina, deixou ser examinado na boca, né? Duas delas vão conseguir aí um tratamento, porque a gente, além de fazer o diagnóstico, a gente consegue fazer o encaminhamento para o tratamento. Então, 11.415 atendimentos, avaliações... Isso. Atendimento, encaminhamento, 75, e dos 75, 58, a gente conseguiu, por enquanto, já atender. E qual período isso? Desde quando, Caetano? Eu acho que foi desde o início da campanha, né? Agora, de cabeça, não me recorda quando é que começou. E vai seguir até o final da vacinação. Vai, vai seguir. E mesmo que depois acabe a vacinação, quem precisar, tiver uma lesão de boca, é procurar o OBS. E desses, olha, só para verificar a casuística, né? Desses casos aí, 58 que nós atendemos, dois casos de câncer. Então, a cada 58, dois têm câncer aí nesse caso dessa amostragem, né? Então, você vê, é uma preocupação muito grande. Fora isso, desculpe só me alongar, existem as lesões cancerizáveis, que são aquelas lesões que ainda não viraram câncer, mas podem virar. Então, existe um grupo delimitado de algumas lesões de boca que pode virar. Então, a gente, dentista, também trata esse tipo de lesão, tira essa lesão para não virar câncer. Então, a gente achou bastante caso também nessa amostragem aí de lesões cancerizáveis. E eu vou até pedir para a produção, Caetano, tem uma tabela. Fernando, por favor, pode pôr na tela para o Caetano também nos ajudar na reflexão e na explicação aqui, bem didática. Isso. Pois não, pode apresentar para a gente, por favor. Essa tabela foi retirada do site do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E eles estão mostrando nessa tabela a importância que tem o cigarro e a bebida para promover o câncer, para acontecer o câncer. Então, eles fizeram um estudo assim, quem só fuma e quem só bebe, qual é a porcentagem de casos que ocorreram, né? Então, você tem na primeira linha ali, não tabagistas e não etilistas, ou seja, pessoas que não bebem e não fumam. O número de casos aqui, você tem aí 5,5% dos casos. Então, o câncer pode acontecer em pessoas que não fumam e não bebem? Pode, mas é muito raro. 5,5% dos casos é para quem não bebe e fuma. E quem não bebe, e quem só bebe ou só fuma? 36,2% dos casos. Você vê que quem só fuma ou só bebe, tem um aumento significativo dos casos. E quem faz o sinergismo? Quer dizer, quem bebe e fuma também? Aí, sobe para 58,3% dos casos. Isso é para mostrar a importância de quem só fuma e só bebe, já aumentou o risco bastante, e quem faz os dois concomitantemente, aumenta ainda mais a quantidade de casos. Acho que tem outra tabela aí, mostrando o perfil do paciente. Isso. Isso é interessante. Dá um zoom para a gente, produção, por favor, para o Caetano ir apresentando. Pode ir, pode dar um zoom, pode dar um zoom nessa tela aí, aí nós vamos subindo para o Caetano ir apresentando, por favor. Pode falar, Caetano, por gentileza. Então, nós temos aí um estudo epidemiológico sobre o perfil do paciente. Então, será que importa o sexo do paciente, o gênero, se ele é masculino e feminino? Quem mais ocorre câncer? Você vai ver que pela tabela você tem muito mais casos em homens do que em mulheres. O homem hoje ocupa, o câncer de boca no homem ocupa o quinto lugar dos cânceres que ocorrem no homem. Então, é uma classificação importante. Ele só perde para câncer de pulmão, de próstata e tal, e em quinto lugar tem o câncer de boca. Então, ocorre mais em homens que em mulheres. Mas esse número de mulheres está subindo. Por quê? Porque as mulheres estão se expondo mais aos fatores de risco também. Antigamente, mais o homem fumava do que a mulher e bebia também. Hoje em dia, praticamente, está igualando esse tipo de fator de risco. Então, mais homem do que mulher e na idade mais de 50... Mais avançada, acima de 50 anos, você tem mais casos de câncer. Pode ocorrer em criança e em adolescência? Pode, mas é mais raro. Cor da pele importa? Olha só, para câncer de boca, você tem que o pardo tem uma chance maior de ter câncer de boca do que o branco. Então, isso... Mas não exatamente para o câncer de lábio, porque tem a ver com o sol. Mas e outros tipos de câncer também que podem ocorrer na boca. Situação conjugal. O cara mora sozinho ou casado ou amigado, enfim. Isso importa? Você vê que pelos números, não. São muito próximos. Isso não importa se a pessoa é sozinha ou não. Agora, a escolaridade é super importante. As pessoas podem ver que são analfabetas e tem só o fundamental. Você tem um número de casos de câncer de boca muito maior de quem tem o seu médico. E estuda. Por que, talvez? Talvez pela informação, capacidade de ler, entender um texto. Aí tudo isso pode pesar para a pessoa se cuidar mais. E a ocupação... Local de residência. Pessoa que mora na zona rural tem mais chance ou menos de ter câncer. Se você olhar a tabela dos dados, quem mora na zona urbana tem mais condição de ter câncer. Tem mais favorecimento de ter o câncer. Talvez porque se expõe mais a fatores de risco. E quem trabalha e não trabalha? É aí que está. Ah, quem trabalha tem chance maior de ter câncer. Se você olhar os dados aí, 75,6% ocorre em pessoas que trabalham. Talvez essas pessoas se exponham a mais fatores de risco também. Aí vem a conclusão louca, né? Ah, então eu não devo trabalhar que eu tenho o menor risco. Não, isso não é por aí que tem que se interpretar o gráfico. Mas essa é uma ideia do parâmetro do perfil, né? Importante. A escovação influencia também, Caetano? A escovação, ela ajuda, né? Ajuda a não criar mais bactéria na boca, mas não que a falta dela apareça câncer. Isso não ocorre. Mas ela ajuda a melhorar as condições bucais para uma possível recuperação ou para eliminar fatores que podem piorar o quadro. Mas o câncer, por exemplo, instalado, isso não importa. Vou prevenir câncer escovando bem o dente. Não, não é por aí. Você tem que se afastar dos fatores de risco, né? O cigarro e a bebida é um exemplo. Nós temos depois, por exemplo, produtos químicos, né? Tem gente que trabalha em fábricas que inalam produtos químicos ou se expõe, desde a radiação, profissionais da área da saúde que se expõem à radiação. Por isso que existe todo um paramento, um EPI, né? Um equipamento de proteção individual para evitar radiação secundária. Pessoas que trabalham em usinas, em queima de combustível, lenha, também gera componentes carcinogênicos. Alguns alimentos também, alguns agrotóxicos, né? Isso mais antigamente. Hoje em dia, os agrotóxicos são bem menos agressivos e mais seguros. Mas antigamente também tinha essa preocupação. E o tipo de alimento, né? Acaba piorando a nossa imunidade. Tudo que piorar a nossa imunidade favorece o câncer. Um dado bem interessante para as pessoas é o seguinte. E é um pouco preocupante, mas é interessante. Nesse exato momento, você que está nos assistindo, está produzindo uma célula cancerosa. Uma célula já virando, querendo vir, já virou um câncer. Só que não virou a doença, por quê? Porque essa célula, assim que ela se formou, o nosso sistema imunológico já está destruindo essa célula defeituosa, essa célula cancerosa. Então, o nosso sistema imune, ele está sempre vigilante e atacando nossas células que estão alteradas. Então, é importante. Agora, o paciente que tem diminuição pode ter câncer também. Perfeito. Caetano, e só para retomar, sobre tratamento, até a pergunta da redação aqui, chance de cura. Claro, como você abordou, depende muito do estágio que dá, né? Mas dá para estabelecer uma média se tem cura, não tem cura? E qual é o tratamento, assim, médio, mais recorrente? Olha, eu preciso ser enfático. O câncer tem cura? Tem. Mas eu tenho que acrescentar o desde que. Desde que no início. Desde que o paciente também tenha recursos para conseguir acessar o tratamento. Agora, todo câncer tem cura? Sinto muito, não. A gente vê muitos óbitos ocorrendo com o paciente com câncer. Agora, por quê? Porque ocorre em estágios, a pessoa só vai descobrir em estágios avançados. Por quê? Porque a pessoa não sente nada e não percebe nada. E ele vai crescendo. Por isso que é bom fazer... Quando você diz recurso, o tratamento é caro? No caso de câncer de boca, o primeiro tratamento é cirúrgico. Certo? O cirúrgico, o SUS, promove isso, né? Cirúrgico é remover a lesão toda com margem de segurança e muitas vezes associar a radioterapia em seguida. Quer dizer, queimar ainda aquelas células que sobraram, se é que sobraram, se eu não consigo remover tudo, é mais até por garantia. Agora, tem casos que está mais avançado que o profissional não consegue remover cirurgicamente logo de cara, porque está muito grande, envolvendo muitas regiões. Então, ele faz primeiro uma radioterapia para diminuir o tamanho, para depois, o que sobrar, tentar fazer a cirurgia. E depois tem a quimioterapia. É o terceiro e último, a última preferência de tratamento para o câncer de boca. Você vai pegar uma leucemia, outros cânceres, o tratamento primordial é a quimioterapia. Quimioterapia, perfeito. Mas de câncer de boca, é a cirurgia em primeiro lugar, radioterapia e quimio fica por último, porque aí já mostra que não tem mais recurso para conseguir tratar aquele câncer. Perfeito. Caetano Batista Neto, importante, dando uma verdadeira aula aqui para a gente, prestando serviços importantes. Então, você morador, moradora de diadema, além de prestar muita atenção no dia a dia, escovação, autoexame na região da boca, procure também o atendimento, né? Você, todo mundo que está sendo vacinado em qualquer UBS, está tendo essa possibilidade, Caetano? Qualquer que passar na UBS, só levar o seu cartão do SUS, né? Comprovante de endereço para fazer o cadastro, tudo, e já pode passar para fazer uma avaliação geral, né? E se houver necessidade, eles encaminham para a gente no céu. Teve impacto da pandemia em relação ao número de casos, Caetano? Boa pergunta, Leandro. Boa pergunta. Claro que com a pandemia, diminuiu o número de pessoas que vão procurar assistência de saúde, né? Vão procurar consultas. Então, caiu bastante. Por isso que eu estou achando que eu estou considerando alto para dois casos de câncer e 58 que a gente atendeu, porque também as pessoas ficaram esperando, esperando, né? E aí o câncer, gente, ou qualquer outra doença, vai só piorando. Então, embora estemos aí nessa fase de pandemia, nós, no atendimento, estamos muito preparados, todos com EPI para reduzir praticamente zero a chance de você pegar uma contaminação do profissional e vice-versa. O paciente chega lá de máscara, recebe o álcool gel, ele só faz um bochecho com antisséptico para diminuir qualquer chance de saliva, né? Contaminada. E nós estamos todos equipados para evitar a nossa transmissão para o paciente e o paciente para nós. Então, existe muita segurança. Você que está com alguma lesão de boca, não hesite, não espera, porque muitas vezes isso piora o seu prognóstico e a chance de cura, né? Legal. Caetano, obrigado pela gentileza da entrevista, parabéns pelo trabalho e até lembrando para a nossa audiência rotativa, você que acompanhou parcialmente ou vai ver depois, o link vai permanecer aqui nas redes sociais do Repórter Diário. Compartilha no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, do condomínio, do trabalho, orientações importantes e, claro, você vai poder ver ou rever quantas vezes quiser a entrevista. Caetano, obrigado pela gentileza, um abraço, até a próxima. Fique à vontade para as considerações finais, inclusive, se quiser destacar algo que, porventura, a gente não tem abordado aqui, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, esse excelente trabalho de prestação de serviços que vocês estão fazendo para a sociedade, esse espaço que vocês estão criando para a gente tentar divulgar um pouquinho mais de conhecimento para a população que, às vezes, não chega à informação ou chega distorcida. Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, muito sério. Quero parabenizar aí o Repórter Diário, o Leandro, agradecer também o seu convite. E, pessoal, é isso. Qualquer lesão de boca que não está cicatrizando em até duas semanas, vá procurar um diagnóstico com cirurgião dentista, especialista de preferência em estomatologia. Está certo? O SUS tem e muitos lugares tem. Muito obrigado e abraço a todos. Obrigado, Caetano. Valeu, um abraço. Até a próxima. E obrigado a você que nos acompanha aí. Lembrando, se nada acontecer antes, estaremos de volta hoje às 18 horas com mais um RDTV. E, claro, acontecendo alguma coisa, a gente entra ao vivo em caráter extraordinário. Por isso, curta a nossa página do Facebook, nos siga nas demais redes sociais, dá um like lá no nosso YouTube, Twitter, Instagram e também no dia a dia do site repórterdiário.com.br. Obrigado, Fernando Serveninas. Pessoal, pandemia...